Nesta semana, o FolhaCóptero vai mostrar os gargalos do sistema portuário brasileiro. Os problemas começam ainda no mar. Podemos observar vários navios que esperam para atracar. Cada dia que um navio fica parado, representa um prejuízo de cerca de 60 mil dólares para as empresas. A causa dessa fila marítima é a falta de espaço no cais e a burocracia. Para entrar no país, cada navio precisa fornecer 190 informações. No caso das exportações, seis dias são consumidos em trâmites burocráticos. Quando a embarcação finalmente consegue todas as autorizações, entra em cena o prático, o profissional que orienta as manobras para atracar ou partir. O custo desse serviço, que é obrigatório, é também o mais caro do mundo. Chega a 18 mil reais por navio. O prático leva a embarcação até o cais, onde surge uma nova onda de problemas. Para começar, as medidas do governo para agilizar as exportações ficaram na promessa. Os programas Porto 24 Horas, que previu o funcionamento durante a madrugada, e o Porto Sem Papel, que pretendia diminuir a burocracia, não tiveram resultado esperado. Outra questão envolve a mão de obra. Ela só pode ser contratada por meio de um órgão que administra 23 mil trabalhadores avulsos, entre operadores de guendastes, estivadores, guardas, motoristas e ajudantes gerais. A carga, por sua vez, tem de ser inspecionada não por um, mas por três órgãos de governo, Receita Federal, Anvisa e Vigiagro. Soja, milho e açúcar, nossos principais produtos agrícolas, não podem embarcar em dias de chuva, pois os sistemas de carregamento não têm proteção. O resultado é que a fila marítima aumenta e se reflete agora numa fila rodoviária. Com poucas ferrovias para transporte, são os caminhões que entopem as entradas do porto e estradas de acesso. Com poucas ferrovias para transporte,